Na última sessão da Câmara de Vereadores, que aconteceu nesta segunda-feira, foi recebida uma denúncia de um professor municipal que estaria tirando férias e deixando sua folha de ponta assinada na escola. E um estagiário lecionando em seu lugar, para assistir o carnaval no Rio de Janeiro. Chegou uma denúncia no site dessa casa hoje, referente a um caso. Vou ler da forma que foi encaminhada. O caso ocorre na escola Dina Esfate de Rolim de Moura. O professor pedagogo Leandro Sérgio, da referida escola, negociou com a diretora da escola, Marcia Antunes, para que pudesse tirar parte de suas férias em janeiro e parte no período letivo, em fevereiro e março. O professor se ausentou da escola dia 25 do 2, deixando sua folha de ponta assinada e uma estagiária em seu lugar para que pudesse passar o carnaval no Rio de Janeiro, retornando somente no dia 11 do 3, data prevista. A diretora usou o cargo de confiança para favorecer o funcionário que, segundo ela, cumpriu alguns dias de férias letivos na escola, sem supervisão de horário e, por isso, teria esse direito. Venhamos até a escola Dina Esfate falar com a diretora Marcia Antunes para esclarecer a respeito da denúncia que foi feita na última sessão da Cama de Vereadores. Teve uma conversa, uma negociação interna entre eu e o professor Leandro para ele pintar a nossa escola, fazer uns desenhos maravilhosos que a nossa escola está tendo. Então, assim, ele ficou dez dias na escola, dez dias das férias dele e a gente negociou em uma semana. Nesses dez dias que ele ficou, ficou a nossa coordenadora que estava sem férias, a nossa secretária que estava sem férias, as estagiárias, os guardas e tudo isso tem registro, como vocês mesmos já tiraram foto. Temos ata também, conversa com os pais e assinatura dos pais, que estava ciente que o professor Leandro não estaria na escola aquela semana. Temos a folha de ponto também do professor Leandro, que não está assinada, muito pelo contrário, não tem nenhum dia assinado. Então, assim, eu estou consciente que eu fiz o meu trabalho e, tipo assim, tentei fazer o melhor para a escola. A escola está linda, quem quiser vir conhecer a nossa escola, venha conhecer, ela está pintada com desenhos lindos e maravilhosos, feito para o professor. Então, foi uma negociação de uma semana. Agora, para onde ele foi, o que ele fez nessa semana, já não cabe a mim. Infelizmente, a escola não tinha dinheiro para pagar e a gente negociou uma coisa interna. Agora, o que ele fez nessa semana não cabe a mim. Em segunda-feira, às 10 horas da manhã, vai ser convocado tanto a secretária de educação, quanto também o diretor daquele colégio, para que a gente possa tomar as medidas tabíveis, tanto ao funcionário, quanto também a quem cedeu essa cedença de férias fora do tempo para esse servidor. Eu acredito muito que esses fatos têm que ser resolvidos, para que a população não venha a sofrer consequências no dia de amanhã. Porque se faz uma liberação dessa atitude, nós sabemos que quem tem que estar na sala de aula no momento certo, são as pessoas qualificadas, não desfazendo aqui dos estagiários, porque ele também tem seu papel a cumprir na escola, ele é renumerado para isso também, mas a sala de aula, o estagiário tem que estar acompanhado com o seu professor, que ele é contratado para isso. Então, eu vejo que são medidas que a gente tem que tomar. Já foi ancionado hoje na sessão o convite para a secretária e também para o diretor do colégio, para ele vir dar explicações sobre o fato que aconteceu, e aí a gente vai tomar as medidas cabíveis, o que cabe ao presidente da comissão de educação, saúde, principalmente da educação, tratando o caso da educação.